Muito bem, estamos de volta falando sobre um importante assunto de saúde, ceratocone. Você já ouviu falar? Bom, ceratocone é uma doença que afeta a estrutura da córnea e o seu aparecimento mais comum ocorre na puberdade, ali geralmente entre os 13 e 18 anos de idade. Como é que essa doença afeta de fato a visão? Será que ela tem cura? Qual seria o tratamento? Essas são algumas das perguntas que serão respondidas aqui pelo nosso convidado, doutor Fábio Nascimento, que é oftalmologista. Doutor Fábio, quero te agradecer aqui pela participação mais uma vez com a gente, você já está aí a posto, hoje pelo jeito o seu dia está super ocupado, obrigada por abrir um espaço aí na sua agenda para estar com a gente, viu? Boa tarde, tudo bom? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor, explica para a gente melhor, eu dei uma pincelada aqui, o que é ceratocone, a gente já tratou aqui no Vida e Saúde algumas vezes desse assunto, mas ele é um assunto muito interessante porque ele pode gerar futuros problemas quando a gente não cuida, então é bom entender melhor. O que é o ceratocone, doutor? Então, você falou, já começou explicando e falou-se corretamente. O ceratocone é uma doença na córnea, que é a parte transparente do nosso olho e ela funciona como uma lente. Ceratocone, do latim cerato, é córnea e córnea é o formato que a córnea fica. Então, por uma questão genética e também por uma questão de hábitos, a córnea vai deformando e essa deformação, ela leva ao paciente cada vez ter uma pior qualidade de visão, podendo chegar a casos graves onde a pessoa não fica cega, mas ela realmente enxerga muito, muito mal. É como se ela não tivesse condições mais de fazer suas atividades habituais. Doutor, a gente tem uma tela que eu queria mostrar agora, que mostra exatamente como é que a córnea fica com o ceratocone. A gente vê que tem uma protuberância, assim, bem visível aí, né? Isso. É exatamente isso que ocorre. E aí, inicialmente, a gente detecta no paciente um aumento muito rápido do grau do óculos, tentando compensar isso. Quanto mais a córnea fica curvada, maior o grau de miopia e astigmatismo. Então, num momento inicial, o paciente não detecta isso, mas chega num momento que mesmo com o óculos já não consegue chegar a uma visão satisfatória. E aí é a hora que a gente já está muito mais preocupado, por isso que sempre tem que prevenir, pra não deixar chegar num ponto que mesmo o óculos já não dê 100% de visão pra esse paciente. Agora, então, dá a impressão de que a miopia, o astigmatismo, são sintomas do ceratocone. Eles não seriam um problema primário. E aí, pelo jeito, isso dificulta também o diagnóstico, né, doutor? Talvez um diagnóstico primário. Exatamente. Teru, nesse primeiro momento, o paciente não tem como distinguir entre um aumento da miopia e do astigmatismo e, de fato, uma doença. Por isso, a importância de passar no oftalmologista. Ele vai fazer um exame chamado topografia, né? Que vai detectar essa deformidade da córnea, porque existem muitos pacientes que tem 6, 7, 10 graus de miopia, ou mesmo 3, 4, 5 de astigmatismo e que não tem ceratocone. Então, a diferenciação, ela é feita exatamente com o oftalmologista e aí detectando a causa não é mais a miopia e o astigmatismo, ela já é consequência. Agora, vem cá, doutor. A gente consegue, leigo aqui, quem não é da área da saúde, consegue olhar pra um e ver, porque pela tela que a gente mostrou aqui agora, acho que dá até pra gente colocar de novo, ela é uma protuberância bastante visível, talvez no estágio até mais avançado. Mas a olho nu, a gente não vai perceber essa barriguinha aí no olho? Então, em olhos bem treinados, diria até do leigo, ele consegue identificar só em casos avançados, mas no estágio inicial e moderado, não tem como o paciente perceber isso a olho nu, ele precisa do exame. E por isso é tão difícil o tratamento inicial, a gente não é infrequente pegar casos de mães e pais e falar assim, nossa, meu filho sempre passou no oftalmologista e por que ele não detectou isso antes? Então, existem outros fatores que a gente tem que avaliar pra já ir em busca, porque no primeiro momento, é só um óculos e o óculos que resolve a vida do paciente. Então, a gente tem que ter alguns sinais também, que a gente vai conversar hoje, mostrando que dá algum sinal, alguma ideia de que pode ter alguma coisa que não seja só o grau. Tá. Doutor, agora eu quero saber o seguinte, como é que surge o ceratocone? E não só como, mas por que que surge? Então, ele tem dois fatores. O primeiro é o genético. Então, aquelas pessoas que têm os pais, a mãe, que têm o ceratocone, ou seja, um histórico familiar, ele tem que ficar sempre mais atento, tá? A gente não sabe ao certo, mas a gente sabe que tem um fator genético. E o outro é um fator ambiental. Pacientes que coçam muito o olho, eles traumatizam o olho e essa tendência, essa predisposição, a córnea encurvar, ela é acelerada quando esse paciente coça os olhos. Então, a gente, basicamente, para o nosso público, se ele perceber uma criança que está tendo um aumento de grau associado a quadros de rinite, alergia, coça muito o olho, esse é um sinal que tem que ser feito esse exame de topografia para tentar identificar o ceratocone. Legal. Agora, uma outra dúvida, doutor. A gente falou aqui que ele acontece, acomete normalmente naquela fase da adolescência, né? Dos 13 aos 18 anos. Mas pode acontecer também na fase adulta ou também na fase mais, na primeira infância? Sim, sim. Mas é mais frequente nessa fase porque nessa fase a córnea, ela tem uma, ela é mais flexível, tá? Ela é mais maleável. E com isso, a distorção se dá de forma maior. Ao passar do tempo, há um enrejecimento da córnea natural. Então, é muito improvável a gente ver pacientes com 40, 50, 60 anos que iniciaram o quadro de ceratocone. Obviamente que eles já vêm atrás. E também, é pouco comum em crianças de 4, 5 anos, porque ainda não deu tempo disso acontecer. Mas a gente tem casos de 8, 9 anos de idade, quando a doença é mais severa, de acometimento, sim. Eu pergunto porque, às vezes, os pais ou professores ou quem passa mais tempo com as crianças, às vezes acaba, como o senhor disse aqui, né? Vai levando no oftalmo, vai achando que é um problema comum e, na verdade, pode ser um outro problema. Tem que ser o especialista para ajudar nesse diagnóstico. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre sintomas, porque ajudam. Os sintomas, inclusive, que o paciente vai descrever para o médico, vai ajudar no diagnóstico, né? A visão embaçada. Esse é um sintoma muito genérico, né? Então, existem diversas causas para isso aí e, simplesmente, o óculos já seria um desses problemas. Mas, com certeza, como a gente falou, o ceratocone também vai gerar uma visão embaçada. É muito difícil, apesar de que, no inicial, eu já peguei casos de pacientes que não têm a visão embaçada e têm o ceratocone. E a gente foi atrás porque o paciente coçava muito os olhos, tinha algum tipo de alergia. Ah, legal. Então, até porque, olha, esse outro sintoma aqui, você já falou algumas vezes aqui, e, às vezes, a gente não pode analisar uma coisa só isolada, né, doutor? Precisa fechar o quadro todo. Exatamente. Mas, olha, ter o coceiro nos olhos é uma coisa que, assim, nunca faz bem. Então, a gente precisa controlar. Mesmo que a paciente que não vai ter o ceratocone, o coçar os olhos gera muitos problemas para os olhos porque é um microtrauma. Então, é importante fazer o tratamento disso. Porque, às vezes, o pai fala assim, filho, não coça o olho. Mas, se ele tem vontade de coçar, no final das contas, ele vai coçar. Então, também é necessário passar algum tipo de medicação ou via oral ou mesmo polírio para diminuir essa vontade de coçar. Entendi. Então, descobri a causa dessa... Porque pode ser muito bem uma alergia, nada relacionado aqui com o olho em si, mas que vai estar gerando esse sintoma. Olha esse outro sintoma aqui. Muita sensibilidade à luz ou claridade, doutor? Perfeito. Isso também acontece com o ceratocone ou tem algumas outras causas, né? A própria alergia gera isso e o paciente se incomoda muito à noite, né? Quando a pupila dilata, a luz se incomoda com mais força. Um outro quadro que a gente tenta diferenciar quando acontece isso é a própria enxaqueca, que, às vezes, leva a uma baixa divisão naquele momento da enxaqueca e o paciente tem muita fotofobia também. Mas o ceratocone está incluso, esse sintoma também é muito importante para a gente. Entendi. Olha esse outro sintoma aqui, visão dupla. A visão dupla, ela acontece por conta dessa distorção muito mais avançada do ceratocone. O que acontece? Os raios de luz, quando batem na córnea já muito avançada, eles acabam se dividindo. Então, naquele olho, a gente chama de uma visão dupla monocular. Naquele olho, ele vai ter uma visão dupla, tá? Muito diferente daquele paciente que, quando ele fecha um olho, a visão dupla desaparece. Aí a gente vai pensar mais em quadros neurológicos. Doutor Fábio, fala o seguinte pra gente. Quem tem ceratocone em um olho, necessariamente vai ter no outro ou dificilmente acontece nos dois? Não, frequentemente é nos dois. Tem alguns casos muito raros que a gente vê só acontecer no olho, mas na grande maioria acontece nos dois de forma assimétrica. O que eu quero dizer com isso? É sempre pior de um lado, o outro, às vezes, mais leve. E aí a gente também já vê isso e já tenta tratar o olho bom ou menos ruim para que ele não progrida. Tá, vamos para o próximo sintoma aqui, gente, que seria dor de cabeça. Você falou um pouquinho agora relacionado até com essa sensibilidade ou só uma dor de cabeça diferente, doutor? Essa dor de cabeça, Teru, é muito mais relacionada à falta da correção do óculos. Muitas vezes a gente não consegue corrigir isso com o óculos por causa da distorção ser muito grande. Então, por mais que a gente tente passar o grau adequado, ainda tem essa distorção, o paciente tem que forçar para tentar enxergar e aí leva a essa dor de cabeça. Tá. Vamos para o próximo sintoma aqui, gente? Ver círculos ou halos ao redor das fontes de luz, aquelas bolinhas. Isso. Também acontece também pela distorção da córnea. A luz, quando ela bate ali, ela forma esse halo, principalmente quando a gente olha à noite. E aí também é um sinal de que a córnea está alterada. Vários desses sintomas, eles podem acontecer, por exemplo, se o paciente tiver um trauma na córnea. Certo. Passar muito forte, bater alguma coisa, mas o ceratocone, por ser uma alteração na córnea, também leva a todos esses sintomas. E aí a gente tenta, como você bem falou, juntar essas estruturas, a história com o quadro clínico para tentar chegar nesse diagnóstico, que é dado pela topografia. Agora, doutor, conta para a gente. Fez o diagnóstico, chegou à conclusão de que o ceratocone está ali, tem realmente essa deformidade. O que é que, de pior, pode acontecer? Isso vai se agravando ou aquela mudança, ela se estaciona ali? Não, Teru. A gente precisa atuar rapidamente com esse paciente. Primeiro, eu já falei, evitar o máximo de coçar. Então, só a orientação no paciente já diminui isso. E o segundo aspecto é, se estiver progredindo, a gente faz um procedimento chamado cross-linking, do inglês, seria ligações covalentes ou cruzadas, onde a gente usa uma substância para que essa córnea fique mais rígida e, com isso, diminua a tendência de progressão da doença. Existem alguns estudos bem recentes que dizem também para a gente tomar vitamina riboflavina e ficar pelo menos 10 a 15 minutos no sol, que a radiação ultravioleta vai fazer com que essa córnea fique um pouco mais forte. Então, isso já está bem avançado, a gente já tem alguns estudos aqui no Brasil, a gente já tem feito isso no Brasil e a gente faz principalmente com aquelas crianças que não podem ainda ser submetidas ao procedimento e que a gente precisa estabilizar, estacionar esse ceratocone. Mas esse paciente vai ter ceratocone para a vida toda. Ah, é? Então tem que cuidar com os traumas ali, com as coceiras sempre? Sim, por exemplo, a minha irmã, ela é alérgica, tem o ceratocone. A gente detectou logo, ela não tem nenhum problema, vive super tranquilamente, ela vai ficar brava porque eu falei dela aqui, mas a gente tem que estar acompanhando ela. Se começa a piorar, a gente faz esse procedimento chamado cross-linking. Tá. Surgiu uma dúvida interessante aqui, doutor. E quem usa lente de contato? Vou reformular. Quem tem ceratocone poderia usar lente de contato? Porque afeta na hora de colocar, por exemplo, você entra em contato ali com aquela, diretamente com a estrutura que vai ser alterada no caso do ceratocone, né? Sim. Então, quem usa lente de contato pode ter ceratocone e muitas vezes, um dos tratamentos, perdão, um das correções da visão é com lente de contato. Só que aí tem que ser uma lente de contato rígida para tentar melhorar essa forma da córnea, né? Muitas vezes a lente de contato do paciente gelatinosa, ela não consegue melhorar a visão desse paciente. Então a gente parte com a lente de contato rígida. Tá. Chegou uma pergunta aqui que eu queria trazer nesse momento, doutor. Vamos ver quem tá mandando pra gente. Lucas Davis. Eu já parei, operei meus olhos devido a ceratocone, mas eu posso fazer uma cirurgia pra redução de grau? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Isso acontece com frequência no nosso consultório. O paciente que tem ceratocone, ele tem também a córnea mais fina, por conta dessa transformação da córnea. Então a gente não opera esses pacientes. Mesmo que ele já fez a cirurgia, a gente não faz. Por quê? Quando a gente faz a cirurgia refrativa, a gente também faz essa córnea ficar mais fina. E muitas vezes faz esse ceratocone progredir. Um ceratocone que tava quieto, não tava progredindo, com a cirurgia ele progrede e às vezes o paciente precisa ir pra um transplante de córnea. Então, nos casos de pacientes que tem ceratocone, está contraindicada a cirurgia refrativa. Olha que legal. Bom, bom a gente saber disso. Agora é o seguinte, doutor. Como é que se caracteriza um ceratocone já em estágio avançado? Então, a visão do paciente, ela cai muito, a ponto de o paciente não conseguir dirigir, a carteira de motorista dele é reprovada, ele tem dificuldade de conseguir vários tipos de trabalho. E aí a gente tenta voltar a restabelecer essa visão. Como? Inicialmente, primeiro estágio, óculos. O segundo estágio, a lente de contato rígida. O terceiro estágio, a gente coloca um anel, um segmento de anel que chama anel de ferrara. Foi, inclusive, um brasileiro que inventou essa técnica. Nos olhos do paciente pra tentar melhorar essa distorção. E, por último, o transplante de córnea. Onde a gente troca a córnea toda do paciente por uma córnea que é regular. Doutor, uma pessoa que esteja assistindo a gente agora e, de repente, está desconfiado que tem o ceratocone, mas ainda vai marcar a consulta com o oftalma dos distores, já marcou, mas está na espera por essa consulta, por esse atendimento. Existe algo que ela possa fazer em casa, que possa melhorar? Você disse, por exemplo, que ficar na luz do sol, com o olho aberto, com o olho fechado, ou isso não é indicado sem um acompanhamento médico. O que essa pessoa pode fazer enquanto ela espera pelo atendimento? Enquanto ela espera, simplesmente não coçar os olhos. Isso é super importante, tá? Agora, fora disso, também o ceratocone não é algo que progride rapidamente. Então, a gente tem tempo. Não é coisa que em um mês vai distorcer. Ele precisa marcar e, de preferência, com um oftalmologista especialista em córnea, tá? Porque, muitas vezes, o oftalmologista geral, ele, às vezes, não tem no seu consultório os equipamentos ali pra fazer aquilo. E, às vezes, faz só o óculos, a visão fica perfeita e o paciente, ele vai seguindo. Então, é importante ter um especialista de córnea avaliando esses pacientes. Agora, você falou, doutor, que durante a puberdade, né? Ali, durante os 13, aos 18 anos, é que é mais comum haver o ceratocone. Qual é a indicação de ir ao oftalmologista durante esse período? Ou durante a vida toda, né? De quanto e quanto tempo a gente poderia ter por certo uma consulta com o oftalmologista? É, a gente sempre fala, Teru, que, assim, o paciente, ele já vê o oftalmologista logo quando ele nasce, com o teste do olhinho ali, com o pediatra na maternidade. Depois disso, até os 3 anos, o paciente precisa passar uma vez no consultório. E aí, depois, naquela idade escolar, entre 6, 7, 8 anos, é interessante esse paciente passar todo ano pra estar avaliando, porque existem várias doenças que pegam nessa fase. E se acontecer, mesmo que for só um grau, ele limita muito o aprendizado da criança. Então, a gente sempre recomenda que ali, dos 6, 7 anos até os 12 anos, pelo menos uma vez por ano ele passe. Agora, se o paciente não queixa nada, tem um entendimento, já passou com 6 anos de idade, não tinha nada, e não tá apresentando nenhum problema desse que a gente mencionou, ele pode jogar isso pra de 2 em 2 anos, até de 3 em 3 anos. Tá. É, muito legal ir conversando com o especialista ali, que já acompanha o seu caso, porque ele mesmo vai te indicar, olha, volta o ano que vem, volta daqui 2, 3 meses. É muito legal ter essa parceria. Chegou mais uma pergunta, doutor, que eu queria trazer aqui, e ela é do Neander. Tem o ceratocone, ele diz, porém não tenho a visão embaçada. Percebi uma aberração luminosa como visão dupla e fui no oftalmo, no qual foi constatada a doença. Peraí que tem continuação. Após 2 anos do diagnóstico, as aberrações vêm aumentando muito, porém, sem alterações na topografia, o exame, né? Esse quadro é positivo ou precisa ser estudado mais a fundo? Olha que pergunta boa, doutor. Muito, muito boa, até com vários detalhes. Ele precisa ser analisado mais a fundo. Eu falei da topografia, que é o exame mais comum que a gente faz, mas, por exemplo, a gente tem um exame chamado tomografia de córnea, a gente chama ele de pentacan, ele vai me dar mais subsídios para esses casos. Às vezes, a topografia, ele não está mostrando uma alteração de evolução que a tomografia vai mostrar, né? E aí, nesse caso do telespectador, é importante que, se estiver progredindo, faça, sim, o cross-linking para parar essa evolução. Porque, muitas vezes, sem coçar os olhos, tomando todas as precauções, o ceratocone, ele continua progredindo. Boa, muito boa, então. Doutor, eu quero agradecer ao senhor pela participação aqui no Vida e Saúde. Foi pouco o nosso tempo, mas muito esclarecedor. Obrigada, um ótimo dia de trabalho aí pra você, viu, doutor? Eu que agradeço e, precisando, contem comigo sempre. Tá certo. Ó, a gente vai fazer um rápido intervalo, na volta tem um claramente interessante. Como é que a gente pode mudar o comportamento e amadurecer nos nossos relacionamentos? Aliás, um tema muito relevante para esses 10 dias de oração que a gente está vivendo, não é? Bom, esse é o Claramente, mas ainda hoje no programa tem receita de sanduíche de salsa e maçã verde. Vida e Saúde volta já. Vida e Saúde. Vida e Saúde. Vida e Saúde. Vida e Saúde.